Música Através de requerimento, o vereador Francisco Venturini, o Chico do Sindicato, solicitou da Prefeitura de Rolim de Moura que sejam leiloados todos os veículos e maquinários que se encontram no pátio da Secretaria Municipal de Obras e que não sejam mais possíveis as suas recuperações. Pensando dessa forma, o vereador aproveitou o seu requerimento para solicitar ainda que todos os recursos advindos do leilão sejam usados na compra de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde e destinados ao Hospital Municipal com a intenção de que muitas vidas possam ser salvas. Outros detalhes, acesse hallnews.com ou rolinoticias.com.br Rolim Notícias, oferecimento hallnews.com Informação digital, farmácia Bom Jesus, porque ser saudável é uma questão de escolha. Rolim Notícias.com Leia mais, saiba mais.